O tempo que eu estou no aeroporto fica olhando a esteira, e vem a esteira, e vem as malas. 85% das malas são pretas, 10% cinza, e 4% é marrom de outras cores, e 1% é rosa. E já percebeu que a mala rosa, como vê na esteira, o dono, a dona da mala rosa, não pega a mala na primeira vez? Faz questão que a mala, e tudo fica olhando a mala. De quem será? De quem será? De quem será essa mala? Esse é o meu último recado, que eu deixo para você, meu amigo, minha amiga. Que na esteira da vida, você seja essa mala rosa. Que no prédio que você mora, na igreja que você frequenta, na empresa que você trabalha, ou diante dos seus clientes, as pessoas quando olharem para você, o seu caráter e a sua ética, inspirem as pessoas também a fazerem com você. E aí, se você conseguir ter essa postura, esse recado, você vai ganhar uma bênção. Que é a sua possibilidade. E aí, se você conseguir ter essa postura, esse recado, você vai ganhar uma bênção.